Traz informações para a Rede Antena 7 na manhã desta quarta-feira, hoje já são 29 de março, informações tristes sobre a morte do ex-jogador do Asa e também do Penedense. Infelizmente, sofreu uma parada cardíaca ontem, na última terça-feira, infelizmente não resistiu e veio a óbito lá na cidade de Penedo. Estou falando aqui do atleta Marcos Veira dos Santos, ele que sofreu de problemas cardíacos e não resistiu. O ex-jogador do Asa, Marcos Veira dos Santos, tinha 42 anos, estava fazendo uma caminhada ali próxima à orla de Penedo, passou mal ou sentiu-se mal, recebeu os primeiros atendimentos no local, foi socorrido até a unidade de pronto atendimento de Penedo, da UPA lá da cidade, onde infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Informações muito tristes sobre esse jogador muito querido lá na cidade de Penedo. Informações, o Marcos Balas, ele é nascido em Penedo, ele nasceu em Penedo em 16 de março de 1981. Marcos Veira dos Santos jogou em vários times alagoanos, a exemplo do Asa, CRB, Penedense, Ipanema e Santa Rita, além de ter jogado no Rio Grande do Sul, vestindo aí as camisas do Novo Hamburgo e também do Esportivo. Já em Sergipe, ele jogou aí pelo Dorense. O ídolo e artilheiro em Penedo, os melhores momentos de Marcos Bala foram no Penedense, onde é tido como ídolo e um dos melhores artilheiros da história do clube, tendo sido duas vezes campeão da segunda divisão alagoana em 2000 e também em 2004. O Marcos Bala jogou por aqui em 2002, onde defendeu a camisa aí do Asa Gigante. Aqui do Quaraci da Mata, Fonseca Rogério Nascimento, segue com vocês na programação.